Salve, salve! Salve, salve! Salve, salve! Salve, salve! Imigrantes reconstruíram Com bravura e destemor Sacrifícios não mediram Pois te ergueram com amor Caripal de tua riqueza São teus filhos clareirais Com as colinas verdejantes Com as belezas naturais Nesta data gloriosa Dentro da emancipação Nós queremos jubilosos Te saudar numa oração Salve, salve! Garizaldi Neste dia 31 Salve, salve! Garizaldi Neste dia 31 O teu povo idealista É também hospitaleiro Sente-se em casa Autorista Nacional e estrangeiro Tua igreja Tua igreja é das mais lindas Tua praça é o primor Lá no alto Lá no alto a doce hermida Testemunha o ré e amor Nesta data gloriosa Dentro da emancipação Nós queremos jubilosos Te saudar numa oração Salve, salve! Salve, salve! Garizaldi Neste dia 32 Salve, salve! Garizaldi Neste dia 13 São técnicos Tuas crianças lindas Fones São alegres e sardias Com seus brisos e fomeiros Enchem tudo de harmonia Duas escolas são pra frente Estudantes são aos mil Jovens fortes e brilhosos Esperança do Brasil Nesta grata gloriosa Dentro da emancipação Nós queremos jubilosos Te saudar numa oração Salve, salve, garizote Neste dia, gritaio Salve, salve, garizote Neste dia, trintaio Salve, salve, garizote